Brasil Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei congo no congado Canta de novo o trovador A merencórea, a luz da lua Toda canção do seu amor Quero ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando Seu vestido rendado Esse coqueiro que dá cor Onde amarro a minha rede Nas noites claras de luar Oi essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua vem brincar Onde eu mato a minha sede Obrigado.